Durante, durante toda a noite, durante toda a noite, quase 15 horas de o velório, do velório de Cristiano Araújo, 15 horas, alguns artistas estavam longe e não puderam chegar e foram cumprir as suas agendas de show e eles não aguentaram, não aguentaram ir no meio do show. Em determinado momento, eles paravam para chorar o amigo, o amigo que tinha ido prematuramente. Luan Santana, chora. Leonardo, chora. Gustavo Lima, chora. Que me curou, me ajude a esquecer. Jorge. Mateus, chora. Jorge, chora. O Brasil chora, Cristiano Araújo. Eu volto já, já. Eu tava com dengue esses dias, e aí, é a quarta vez que eu pego dengue, né? Eu tava olhando no Twitter lá, uma senhora que é fã do Zé Rico falou assim, Rapaz, o que chora hoje pega dengue quatro vezes e quem morre é o Zé Rico. Eu espero vocês aí, pelo menos, mais uns 10 anos, né? Tomar que nós fiquem aí cantando, pelo menos, no mercado mais uns 10 anos. Nossa senhora, eu tô novo de mar pra morrer, né? Deixa eu saber fazer pelo menos um pouquinho do sucesso, né? E hoje, eu tenho as informações direto de Goiânia sobre o enterro, sobre o enterro de Cristiano Araújo com o repórter Fred Silveira. Exatamente, Marcelo. Olha, foi em clima de comoção, né? Muitos fãs fizeram questão de vir prestar as últimas homenagens ao cantor Cristiano Araújo. A gente vê que, inclusive, no local aqui, onde o cantor foi enterrado e a namorada também, virou um ponto de visitação. O cantor que foi enterrado no começo da tarde, né? A participação de muitas pessoas. A polícia militar teve a estimativa, pelo menos, de mais de 20 mil pessoas que vieram até o cemitério pra acompanhar. Desde as primeiras horas da tarde, muita gente continua vindo aqui pra prestar essas homenagens, trazendo flores, fotos, camisetas do cantor. O cantor que era muito conhecido e também ele era muito querido aqui na capital como todo, em todo o país. Agora, algumas pessoas, agora há pouco eu conversava com os fãs, que falaram que essa é a parte importante, porque o cantor era acessível. Inclusive, nas redes sociais, a gente vê justamente isso. Ele fazia questão sempre de dar a oportunidade de tirar uma foto, de estar com ele. O Cristiano que deixa, Marcelo, quatro músicas. Essas músicas que seriam gravadas no ano que vem e dois clipes que seriam gravados já no mês que vem. A família, agora há pouco eu falei com alguns familiares também. O pai saiu daqui, amparado pelos amigos, pela equipe de Cristiano Araújo. O pai que até hoje mesmo, pela manhã, nós com ele aqui no cemitério, quando ele chegou aqui no cemitério no começo da tarde, bastante abalado, sem conseguir acreditar ainda o que teria acontecido. Ele chorava o tempo inteiro. Algumas vezes as pessoas tentaram tirar o pai ali de perto do caixão, mas ele fez questão, colocou uma cadeira e chorava o tempo todo lá, Marcelo, ao lado do corpo do filho. Luan Santana, chora. O rosto do mel que eu sentia, sempre que beijava você. Leonardo, chora. Gustavo Lima, chora. Gustavo Lima, chora. Matheus, chora. Jorge, chora. Não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você. O Brasil chora, Cristiano Araújo. Eu volto já já. Quando ontem, quando ontem nasce, né? A primeira, o primeiro momento aparece, na verdade, a primeira notícia do acidente de Cristiano Araújo. Vem a notícia da morte de Cristiano Araújo. Uma parte do Brasil não conhecia Cristiano Araújo. A questão é que esse Brasil que não conhecia Cristiano Araújo, não tem a mais vaga noção do sucesso que esse rapaz era por todos os cantos. Emplacando uma música atrás da outra, gravando CDs, DVDs, pra ter uma noção da agenda de shows. Só esse ano, nos 365 dias do ano, ele tinha 280 shows marcados. Estudar a dimensão de como por esse Brasil afora, ele encantava jovens, encantava as senhoras, encantavam mocinhas, rapazes. Enfim, ele era um fenômeno que uma parte do Brasil não conhecia. Mas agora, todo mundo conhece. Após a morte, ou por causa da morte, todos passaram a conhecer. E é uma pena que nós todos não o conhecêssemos. Porque se nós o conhecêssemos, nós teríamos a certeza de que ali Não estava só um cantor importante da música sertaneja, mas sim um homem, um rapaz de 29 anos, amigo dos amigos, sempre pronto pra ajudar alguém. E eu me lembrei, e pra minha surpresa eu vi um pedaço, né, de um show que teve, Onde uma noiva apareceu com o noivo no show, pra casar. Ele olhou e disse, vai casar? Vou casar. Ele disse, então eu vou cantar pra vocês casarem. E assim era. E agora, aos 29 anos, pai de dois meninos, um de sete, um de dois, o que que acontece? Deixa duas crianças e é enterrado junto da mulher que ele amava. Momentos antes, cerca de hora e meia antes, Alana foi enterrada no mesmo cemitério. No mesmo cemitério, cemitério das Palmeiras, Jardim das Palmeiras, em Goiânia. E logo depois, ele... Multidão, me dá as imagens, por favor. O cortejo, por favor. As pessoas acompanharam o cortejo. Ali você vê, o irmão dele estava na frente, logo depois o pai, no carro do corpo de bombeiros. O irmão é esse que passa a mão na cabeça, o Felipe, o pai, logo atrás, João. As motos não precisaram, na verdade, nem de batedores, porque a própria população fazia o papel. Motoqueiros acompanhavam 50 mil pessoas, acompanhando o enterro. E o nosso Fred Silveiras, em Goiás, também acompanhou todo momento. E o Fred vai nos contar sobre o cortejo, que a imagem... Tem, inclusive, umas imagens de helicóptero, se puder me mostrar. Que são imagens impressionantes pela quantidade de gente. Fred. Exatamente, Marcelo. Olha, essa é uma estimativa da Polícia Militar. Cerca de 50 mil pessoas participaram. O corpo do Cristiano e também da namorada, Alana, saiu aí por volta de 11 horas da manhã, lá do Centro Cultural Oscar Niemeyer, onde estavam sendo velados, onde foram velados durante a noite de ontem à madrugada e também parte da manhã de hoje. A gente acompanha aí a quantidade de pessoas, como você falou, a população por onde o cortejo passou, acompanhava, batendo palmas, cantando trechos das músicas de Cristiano Araújo. O percurso que foi aí todo coordenado pela Polícia Militar, aos poucos, né, o corpo que vinha ali no carro do corpo de bombeiro, tanto o corpo do Cristiano como também da Alana. A gente vê a quantidade de pessoas que participaram, que vieram junto com esse cortejo até o cemitério. Acompanhado de família, acompanhado de amigos, que saíram de lá, do Centro Cultural Oscar Niemeyer até o cemitério, acompanhando e recebendo todo o carinho dos fãs do Cristiano. Marcelo. Que distância é, Fred, entre o Centro Cultural, você aí? A imagem que eu e você estamos vendo é do Jardim das Palmeiras, Cemitério Jardim das Palmeiras. Que distância tem entre o Centro Cultural Oscar Niemeyer e o local do enterro? São 15 quilômetros, Marcelo. Lá do Centro Cultural Oscar Niemeyer até aqui, o cemitério, são 15 quilômetros que foram percorridos aí por o cortejo de Cristiano Araújo. Você vai vendo as imagens, você imagina 50 mil, 50 mil pessoas. A estimativa está entre 50 e 60 mil pessoas. Mas no velório, no velório, passaram 50 mil pessoas. Põe no Cidade. Durante toda a noite e madrugada, uma fila quilométrica de fãs se formou na entrada do velório do cantor Cristiano Araújo e da namorada dele, Alana Moraes. Enquanto aguardavam, alguns deles cantavam para homenagear o cantor. Do lado de dentro, familiares e amigos dos jovens lotaram o palco do Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O cenário era de tristeza, testemunhada por inúmeras coroas de flores e pelo luto de milhares de pessoas. Depois que o velório foi aberto para o público, os fãs tiveram a oportunidade de ver o corpo do cantor. E a emoção foi para alguns incontrolável. Além de fãs e familiares, também estiveram presentes vários famosos. Um cara que ensinou muito, passou muitas mensagens com suas músicas, coisas bacanas, a sua positividade, a sua energia que ele sempre transmitiu nos seus shows. Inconsoláveis também ficaram aqueles que fazem parte da banda do cantor. Tiago, primo de Pedro Leonardo, que também sofreu um acidente muito parecido com o de Cristiano, disse que o dia foi muito difícil para ele. Além da perda, foi como reviver todo o sofrimento passado com o primo. Graças a Deus, meu primo teve a maior sorte, né? Então, assim, a gente pede a Deus, ora a Deus para a família, confortar os familiares, porque numa hora dessa é muito difícil, né? O pai de Cristiano ficou o tempo todo ao lado do caixão. O pai, você vai vendo aí, o momento, o momento final, quando o caixão, com as bandeiras do Vila Nova, clube de futebol pelo qual ele torcia, e a bandeira do Brasil, vão ganhando, né? Vão cobrindo o caixão e o caixão vai ganhando o túmulo. Ali, bem ao lado, abre o áudio. Oi, César Filho, um momento. Há uma, há uma, há uma, está vazando um áudio aqui de outro estúdio, por favor. Aí, resumo. Aí, nesse momento do enterro, o nosso Fred Silveira estava lá. Fred. Exatamente, Marcelo. Olha, é uma situação que, né, os próprios parentes, no momento, nesse momento que nós estamos vendo aí, o momento em que o caixão do cantor, né, colocado ali, a família, o pai, né, ficou completamente desesperado. Inclusive, foi esse momento que os familiares acabaram, e alguns amigos também, retirando o seu João aqui do local. E, nesse momento aí, a gente tinha até uma dificuldade de chegar perto, porque foi um pedido do próprio pai do cantor que os fãs tivessem um acesso maior, que conseguissem chegar perto ali, para que cada um, que fizeram com que o filho se tornasse o que é, né, o Cristiano Araújo, conhecido em todo o país, tivesse a oportunidade de dar o seu adeus, de poder também participar aí desse momento, um momento que era para a família inicialmente, mas que, a pedido do pai, os fãs também puderam participar. Marcelo. Eu falava aqui, corta para mim, meu filho, eu falava aqui sobre um show aqui em São Paulo, em que ele, uma fã, né, chegou vestida de noiva para casar, para casar durante o espetáculo. E aí, aconteceu o seguinte, ele disse, vão casar, vão, vou cantar no casamento. E o show era dele. O que mostra, o que mostra, na verdade, é a humildade, né, eu trabalho nesse negócio há muito tempo, já vi. A maioria, né, a maioria que eu conheço é tudo gente boa, extremamente sim. Um ou outro se deixa levar pelo sucesso. Ele não se deixou levar pelo sucesso, mas foi levado por Deus. Põe no Cidade. Vamos fazer uma baguncinha lá, tão bem feita, que eu acho que os casados vão deixar de ser casados. Estou tendo a ver melhor casado, vai se brincar até por no meio do povo. O acidente envolvendo o cantor Cristiano Araújo, nesta quarta-feira, surpreendeu milhares de fãs. Pessoas que se acostumaram a ouvir e a se emocionar com as canções de amor de Cristiano Araújo. Uma história de amor embalada pelas músicas de Cristiano Araújo. Karina e Samuel tiveram a sorte de ter o cantor sertanejo como personagem desse conto de fadas. Eles estão casados ainda há pouco tempo, não completaram nem um ano, vão completar um ano no mês que vem. Talvez hoje tenha sido um dos dias mais difíceis desta relação. Então, Karina já está nos aguardando. Karina, como vai? Bem. A gente ficou sabendo da notícia da morte do Cristiano Araújo e a gente imediatamente lembrou da história de vocês, né? De como o Cristiano Araújo tinha uma relação com essa história de amor. Como é que foi receber essa notícia hoje de manhã? Triste, né? Muito triste, porque ainda mais na minha história, né? Com a minha esposa, a gente se conheceu no show, o Cristiano Araújo. E faz muita, muito parte da nossa história, né? O Cristiano. A morte prematura do ídolo deixou Karina abalada. Pensando na família, né? Primeira coisa, o pai, que sempre estava com ele no show, né? Quem sofre é quem fica, né? Nós, fãs, e a família. O sofrimento de Karina tem um motivo a mais. Ela não apenas conheceu o marido durante um show de Cristiano Araújo, como também se casou com ele, justamente numa apresentação do cantor. O seu marido não está? Não, ele está viajando. Ele está viajando. A gente pode entrar? Claro. Para conversar um pouquinho? Então vamos conhecer um pouquinho dessa história, um pouquinho mais dessa história de amor da Karina com o Samuel. Vamos lá? Na Casa Nova, fotos do casal unido pela música de Cristiano Araújo. Da TV, chegam as notícias tristes da perda do ídolo. Uma dor de fã que só faz aumentar a saudade de um dos dias mais bonitos da vida dela. A gente escuta muito as músicas do Cris, gosta muito, né? É triste, né? É difícil, nesse momento é bem difícil. Bom, eu trouxe para você aqui algo muito importante na sua vida. Nesse DVD aqui estão as imagens de uma noite que certamente a Karina e o Samuel nunca mais vão esquecer. O dia que o Cristiano Araújo estava no ladinho deles e celebrou e festejou. Nosso casamento. Essa união. Vamos assistir juntos? Vamos. Quem acompanhou essa data tão especial para eles foi o repórter Alex Sampaio. Para entender essa história maluca, vamos acompanhar o dia da noiva Karina. Difícil vai ser roubar um pouquinho de atenção dela em um dia tão importante. Ela faz a maquiagem, o cabelo. No quarto, ao lado, o noivo, o Samuel, também se prepara para o grande dia. Quer dizer que a mulher já está pronta, é isso? Deixa eu esconder aqui, porque o noivo eu não sei se pode ver. Mas você está bonita, hein? Obrigada. Tudo bem, Karina? Tudo bem, você? Bem, levanta aí um pouquinho, pode levantar? Mas você vai casar com esse vestido? Não. Mas o vestido é surpresa. É surpresa. O segredo deste casamento não está só no vestido. É uma música tema, né? Tem. É? Que música que é? Mente Pra Mim. Do Cristiano Araújo? Como é que é a música mesmo? Mente Pra Mim, é o que eu gosto. Quanto mais você me ilude, mais eu te aboro. Karina não escolheu essa música à toa. Quanto mais você me ilude, mais eu te aboro. Os noivos se conheceram em 2012. Eles ficaram na primeira vez numa balada. No show do Cristiano Araújo. Que era o Cristiano Araújo, né? Isso. Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você. Enquanto relembra os momentos com o Cristiano Araújo, Karina tem sentimentos conflitantes. Nesse momento, eu fico feliz por eu poder ter tido, né? Esse último momento com ele. E triste, né? Porque foi o último. Era apenas o começo. O conto de fadas sertanejo ainda reservava outras sensações memoráveis. Depois de oito meses de namoro, o casal resolveu oficializar a união. E Karina fez questão de celebrar o amor da vida dela com outra grande paixão. Vou botar o vestido. Vamos. Aí a gente vai pra festa. Vou mandar ele na frente, porque ele não pode ver a noiva antes da cerimônia. Claro. Hoje, Cristiano Araújo vai ser nosso cúmplice nesta cerimônia pouco convencional. Apesar de não ser casado, o cantor entende e muito de romantismo. Bem-vindo pra entender o que você fez comigo. Um papo de sangue e o coração ferido. Suas músicas embalam as histórias de casais do país inteiro. Ele é um dos músicos mais tocados nas rádios brasileiras e faz cerca de 26 shows por mês, inclusive no exterior. Onde é que ele era? Você que esteve tão pertinho aqui dele. Uma pessoa bem simples. Simples, humilde. Porque geralmente quando a fama, quando a carreira está no auge, as pessoas, né, ficam metidas. Esquecem de onde veio. O Cristiano, não. Karina chega ao local do casamento. Nada de igreja ou salão de festa. É sexta-feira à noite e estamos na balada. Completamente produzida pro grande dia. Completamente. Tá nervosa? Agora o coração disparou, né? É? Bastante. Porque imagina, né? Dia de casamento, dia importante, né? Com certeza. Você já imaginou ver uma noiva numa balada sertaneja honestamente? Não, nunca. Chove pretendente para a noiva perdida. Se ela me pedir, você me faz aí. Calma lá. Essa noiva já tem dono. Ao som da marcha sertaneja, a noiva se dirige ao local da cerimônia. Olha aqui quem tá ali. Olha a cara desse homem. Mostra a cara dele pra mim. É no lugar onde tudo começou que Karina e Samuel vão ter o final feliz. Cadê o nosso casal apaixonado? Venham pra cá a nossa querida noiva que está linda. E olha o noivo como é que tá sendo. Olha lá o Rafa e a Cátia. Vamos lá. Uma salva de fama. Por favor. Por favor. Ô Cris. Hoje eu vou fazer o papel de um padre e seu da mesma. Um ídolo que celebrou o casamento e ainda deu conselhos conjugais. Ele disse que a vida conjugal é difícil, mas se tiver amor tudo fica mais fácil. Se tiver compreensão, fidelidade, ele falou bastante pra gente. Mas ele ressaltou muito o amor. Ele falou que de tudo o principal é o amor. Você vai se casar com a moça? Sim. Você aceita o rapaz que não é seu marido? Sim. Só na hora do sim, a multidão lembra que esse casamento foi um show. Se você quiser. O casal esquece a multidão. A hora pra gente picar. Porque a mais cara é que você queira. No fim do vídeo, Karina se emociona. Ela sabe que Cristiano Araújo deixou mais do que saudade. Deixou uma trilha sonora que vai embalar essa história de amor para sempre. O cantor sertanejo, que adorava ter contato com o público, aprontou mais uma vez. Há menos de um ano, numa das festas mais populares do Brasil. Cristiano Araújo era um artista acostumado aos grandes públicos. Por isso mesmo, o palco da surpresa era uma das festas mais tradicionais do país. O consagrado festival de barretos, que atrai milhares de apaixonados pela música sertaneja. Só que o cantor escolheu um cantinho reservado, para impressionar seus admiradores. Nós vamos armar uma surpresa para a galera que está acampando aqui em Barretos. No vídeo postado na internet, vemos um Cristiano Araújo empolgado, com a chance de chegar bem perto dos fãs. Nós vamos fazer uma baguncinha lá, tão bem feita, que eu acho que os casados vão deixar de ser casados. Os torteiros vão virar casados, vão virar o Zé Telo. Vamos tentar agradar o povo de Barreiros que vieram para fazer festa hoje. Se brincar até por no meio do povo. Quando o Cristiano desce da van, ninguém acredita. Um ídolo sertanejo fazendo um show particular, no meio de um acampamento. A multidão cerca o cantor, até que ele, finalmente, consegue subir ao palco. Oi, gente! Essa é uma surpresa com o Cristiano Araújo, aqui em Barretos. Bora! A primeira estrofe da música resume o sentimento dos fãs no dia de hoje. O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar O pretexto, o motivo pra voltar Foi ontem mais... Na apresentação, Cristiano mostra que conhece bem o seu público Fica desapaixonado! E os fãs cantam com ele Legal demais A galera já estava no RUIMA, né? E aí eu entrei no RUIMA com eles Foi super bacana, foi surpreendente Acho que é muito interessante a cara das pessoas nos lugares Quando um dia bem chega um palco e um show num lugar nada a ver, é muito bacana O show mostra exatamente quem é Cristiano Araújo Um artista que alcançou a fama graças ao talento Mas que nunca se esqueceu dos maiores responsáveis pelo seu sucesso O público Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto E o que temos pra hoje é o Cristiano Este é o último registro de Cristiano Araújo O ídolo vibra e empolga os fãs em um show feito na noite de ontem O que ninguém imaginava é que esta seria a despedida do sertanejo Do palco para a estrada No fim do show, o cantor tomaria um rumo para nunca mais voltar Nossa produção conversou com a dupla Jorge e Mateus Por e-mail, os amigos de Cristiano Araújo mandaram um recado Nos faltam palavras para esse momento Perdemos um irmão A tristeza é profunda, inexplicável, sem tamanho Tristeza também veio expressa no depoimento em vídeo enviado por Gustavo Mioto Um grande amigo nosso que infelizmente nos deixou hoje E eu tenho certeza que vai ficar na memória de todo mundo pra sempre Há alguns meses, Gustavo gravou um clipe em parceria com o amigo A gente veio conversar com um grande amigo do Cristiano Amigo mesmo, de passear, ir pra festa Estava sempre presente nos shows, nas brincadeiras É o Márcio Fagundes, também conhecido como Márcio Manglaça, humorista Minha mãe veio no quarto e falou Teu amigo sofreu um acidente Eu falei, mano, eu estou vendo aqui E uma mulher no carro morreu, né? Aí eu falei Aí já veio a lana na minha cabeça na hora Eu falei, gente, não é possível Márcio e Cristiano se conheceram em um show do cantor em Goiânia há quatro anos Desde então, estavam sempre juntos Então, cara, eu perdi um grande amigo, sabe? Além de cantor, de profissional, eu perdi um cara que me fazia rir Um cara que me fazia feliz quando estava junto O amigo do sertanejo diz que Cristiano estava no auge da carreira E realizava um sonho de toda uma vida Onde que ele queria chegar? Ele falava, ah, eu quero vender não sei quantos meninos de discos Eu quero juntar não sei quantos... Ele tinha uma missão, assim? Não, acho que não Cristiano... Não, se tinha, ele nunca tinha me falado isso Assim, ah, eu quero chegar e tal Ele só falava que estava feliz Que ele, tudo que ele plantou, ele estava colhendo Essa coisa de tocar no bazinho O sonho de ser famoso De tocar pra muita gente De ter fãs Então ele estava vivendo esse momento Um sonho O sonho de ser famoso lá atrás É, não sei ser famoso É ser reconhecido pela música dele Um dos maiores receios do cantor, segundo o amigo Era justamente o fato de estar sempre na estrada Ele sabia dos riscos também Esse negócio de todo dia Eu acompanhei ele muito isso Vai avião daqui E já desce, já pega carro E vai pra você ir pra onde Aí do show já sai Ele falava sobre isso da estrada O perigo da estrada Porque ele acabou morrendo de um acidente Ele não chegou com... É, ele não chegava a falar Mas ele chegava tipo Hoje está fogo, né? Caramba, a gente vai pra não sei pra onde Mas vamos lá Porque ele amava o que ele fazia Assediado pelas fãs Cristiano andava diferente nos últimos tempos Apaixonado, planejava o futuro com Alana A namorada que o acompanhava em todos os shows Mas quando ele conheceu Alana Ele sossegou muito É, ele gostava bastante dela Muito, gostava Será que era o grande amor da vida dele? É, era porque ele parou com tudo Cristiano era muito mulherinho Quando ele começou a namorar Ele era outra pessoa Ele mudou Mudou Só acabava show Alana Romântico e bem-humorado Na intimidade Cristiano Araújo não perdia a oportunidade De brincar com os amigos E era muito carinhoso com todo mundo Com ela, com a gente O Cristiano não tinha... Eu acho que não tem ninguém que pode falar Mal do Cristiano Companheiro nos palcos e fora deles A dupla Edson e Hudson Também fez questão de gravar uma mensagem ao colega Então a gente fica muito, muito triste Por perder uma pessoa tão legal Além de um artista maravilhoso Uma pessoa bacana Todo mundo amava o Cristiano Araújo Todo mundo ama E vai amar pra sempre O cantor Vitor, da dupla Vitor e Léo Disse que o acidente é importante Para nos fazer pensar sobre a vida Nos faz pensar realmente na vida E darmos sempre o nosso melhor Hoje e agora Porque amanhã a gente pode não estar aqui mais Fernanda é uma das maiores fãs de Cristiano E também deixou um recado em homenagem ao ídolo Vai ficar pra sempre no meu coração Eu jamais vou esquecer o Cristiano E é uma dor que a gente não consegue nem falar Eu já sofri tanto hoje Que não tem nem palavras A garota que hoje chora de tristeza Já se comoveu com um gesto do cantor No aniversário dela Cristiano fez questão de deixar um vídeo de parabéns Oi Fernanda Parabéns pra você, viu? Muita paz, saúde Um beijo Fica com Deus Deus abençoe Deus Cate é amiga de infância de Cristiano Ela gravou junto com a mãe Que também conhecia o cantor desde pequeno Um depoimento emocionado Cris Você vai deixar muita saudade E que Deus te acompanhe amigo Que a família seja confortada Felipe, Lucas Todos vocês E é com grande carinho Que a gente, os amigos Deixe um abraço caloroso Famosos ou anônimos Mensagens de carinho mostram Que a voz de Cristiano Deixou marcas que Tragédia nenhuma Consegue silenciar Cristiano Araújo era um fenômeno Lotava os shows por onde passava Mais um filho da capital brasileira Do sertanejo Essas são imagens São as imagens do cortejo Do... No momento em que Saia Saia do centro cultural Oscar Niemeyer Em Goiânia Indo Indo em direção Ao cemitério Ao cemitério Parque das Palmeiras Você vai Você vai acompanhando As imagens As imagens Do enterro De Cristiano Araújo Em cada momento Que passava Salva de palmas Na despedida de um Como eu tinha dito Um dos cantores Um dos cantores sertanejos Que parte do Brasil Desde onde eu dizia isso Parte do Brasil Não conhece esse rapaz Mas a parte Né? Mas a parte do Brasil Que faz Com que Ele Tenha conseguido Uma agenda De 280 shows Por ano Ele Tenha Né? Feito Quatro turnês Internacionais Ele Que faturar Para ter uma ideia Não é isso que mede A pessoa Evidentemente Mas isso mede O quanto Ele era querido O quanto Compravam De DVDs dele CDs Quanto ele ganhava Nos shows Ele tinha um faturamento Médio Faturamento Médio Mensal De 5 milhões De reais Quer dizer É É Um fenômeno E era o mais Tocado Ultimamente Era Para ter uma ideia Ele emplacou 20 músicas 20 Nas rádios Nos últimos anos Não é uma coisa Não é uma coisa Para qualquer Para qualquer Quase cai Para qualquer Um Não é verdade Você imagina E agora E hoje Nós estamos lá No momento Do enterro Põe no cidade Do lado de fora Do palácio Da música Muitos fãs Emocionados Se reuniam Para tentar Matar a saudade Que o cantor Deixou Como sei Tudo isso São vocês Vem Também passei Por esses Malfucados Durante toda manhã Fãs, artistas e amigos Passaram pelo Centro Cultural Oscar Niemeyer Para dar o último adeus ao cantor E a namorada dele Alana Moraes O corpo da jovem Foi levado por volta das 6h30 da manhã Para o cemitério Onde a família continuou uma cerimônia íntima Essa amiga Falou dos sonhos interrompidos da estudante Ela queria medicina E estava estudando Era até difícil de conciliar Porque ela acompanhava demais o Cristiano E também estudava Esse foi o segundo filho Que os pais de Alana perderam Há 4 anos O filho mais novo do casal Morreu vítima de uma leucemia Alana Foi enterrada mais cedo Em uma sepultura Próximo onde Cristiano Ainda seria enterrado Os pais da estudante Muito abalados Não quiseram gravar a entrevista O trajeto durou pouco mais de meia hora Até o cemitério Lá, muita gente já esperava pelo cantor Bom, o corpo de Cristiano Araújo Acaba de chegar aqui ao cemitério Nesse momento Uma multidão Acompanha o cortejo Até onde o corpo de Cristiano Será enterrado Momento de muita comoção Alguns fãs inclusive Cantam músicas do Cristiano Relembrando o ídolo querido Que Cristiano Araújo Foi dos Goianos Um mar de gente Caminhou em direção Onde o corpo seria sepultado Cristiano foi recebido Com mais aplausos A família fez a última oração E o caixão foi enterrado Do lado de fora Ficou a saudade de fãs Do país inteiro 1.400 quilômetros Compensados Poder se despedir de um ídolo Isso, estamos aqui Agora só resta saudades Cristiano era muito querido Muito, muito querido É triste despedir uma hora dessas O tio de Cristiano e o irmão Agradeceram o carinho de todos Muito obrigado a todo mundo que veio Foi muito bonito o carinho Que vocês tiveram com a gente É a única coisa que a gente pode se apegar Nesse momento Muito obrigado mesmo Na festa você tem muitos amigos Mas na hora de uma dor É que você vê os amigos que tem A saudade A essa vai ficar Mas a música de Cristiano Está eternizada Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto O que temos pra hoje é saudade Vai com Deus, Cristiano Deixa eu dizer uma coisa Eu vou já já com mais informações Mas eu só queria mostrar um momento Em que alguns artistas ontem Durante os shows Durante os shows Eles começaram a chorar no meio dos shows Nossa Santana, Gustavo Lima Eles não conseguiam Não conseguiam Conter a emoção Eu vou mostrar porque A mim quando eu vi Eu disse Caramba, como esse rapaz é querido Põe pra mim Luan Santana chora O rosto do meu que eu sentia Sempre queria beijar o amor Leonardo chora Gustavo Lima Chora Que me curou Me ajude a esquecer Matheus chora Hoje eu tô terrível Jorge chora Não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio É você O Brasil chora a perda De Cristiano Araújo O que temos pra hoje É saudade Corta pra mim Já já Eu vou ter mais informações Direto de Goiânia Com Sobre O Enterro em si Sobretudo de Cristiano Araújo Já já Me dá o comandante Hamilton Vamos meu filho Me dá o comandante Hamilton Cerco grande E eu tenho as informações Com o nosso comandante Hamilton Porque onde a notícia está O comandante Hamilton Voa pra lá Boa noite Marcelo Nós estamos acompanhando A informação aqui Marcelo Foi um assalto Tentativa de assalto Uma residência Estava passando Um policial da cavalaria Viu Chamou as viaturas E elas cercam o local Marcelo Já tem um suspeito aqui Sendo verificado nesse momento É na região oeste de São Paulo Bem próxima A região da Barra Funda Marcelo Olha aqui Você vai vendo Você vai vendo as imagens Do nosso comandante Hamilton Corta pra mim Ela se chama Tânia E ele Claudinei Tânia Sempre teve o sonho De fazer uma faculdade Ela conhece então Claudinei E entre a faculdade E o sonho do amor Ela foi pro sonho do amor Já se passaram dez anos Três filhos nasceram E Tânia agora Tânia agora relembra-se Do sonho da faculdade Mas decide antes procurar um emprego O marido O marido não aceita O marido não aceita Há discussões Os dois se separam Tânia volta para a casa da mãe E tenta Aí sim Cumprir Cumprir O que ela pensava ser Um traço da vida Ela lembra-se Ela lembra-se Da faculdade E agora ela também O que faz Ela agora também Vai buscar um emprego Ela está sozinha Bota a foto Ela está sozinha E E ela diz Bom Agora Agora eu vou num outro rumo Faculdade, emprego e meus filhos Mas o amor Novamente bate a porta Ela encontra o namorado Mas o marido Quando descobre Ou melhor O ex-marido Quando descobre Toma uma decisão Naquele dia Ele chama a mulher Ou a ex-esposa Para Ver um terreno Onde eles estavam construindo Ou iriam construir algo Quando ela vai Ela vai Chega E lá está Claudinei Ela vai E não volta Esse é o final De uma história Que começa assim Tânia estuda Todos os dias Para realizar Um sonho O sonho De entrar Numa faculdade E mudar de vida Oi professor Tudo bem? Eu terminei aqui Posso ir embora agora? A garota mora com os pais E não esconde nada deles Nem quando o assunto É namoro Com certeza E o namorado da vez É Claudinei Atencioso e simpático Claudinei é bem recebido Pela família de Tânia Olá Prazer Como é que vai? Tão bem recebido Que os sogros permitem Até que ele durma No quarto da moça Então vai dormir aqui hoje Tudo bem? Tem turmado Aqui na família Tudo bem Com o tempo Os dois decidem Morar juntos E com o tempo Também o casal Passa a brigar Não, eu preciso estudar Eu tenho muita coisa Para fazer Até que Tânia Decide se separar Do agora marido Tchau Claudinei aceita Mas por pouco tempo Ele pede para voltar Ela pede para ele não insistir Volta pra mim Volta pra mim Me larga Me larga Claudinei fica transtornada Passa a perseguir a ex-esposa Que a essa altura Já tem outro namorado Sem conseguir reatar o casamento Claudinei inventa uma história Diz que o muro feito num terreno Que o casal havia comprado Está desabando E que ela precisa ir até lá Tânia avisa aos pais Que vai encontrar o ex E aproveitar para separar Algumas roupas do marido Que ficaram com ela Tânia vai Vai E não volta As horas passam E nada De ela retornar A família fica aflita Quando lá chega A surpresa Tânia Está morta E Claudinei Coratito Tânia Mara De 34 anos Era casada Com Claudinei Neto De 37 anos Com quem tinha Três filhos Segundo a família O relacionamento deles Era marcado por ciúmes Ela nem Ela não podia fazer nada Não podia trabalhar Né Não podia trabalhar Nada Por ser muito machista O marido não aceitava Que a mulher trabalhasse Ele começou a perseguir Tânia no trabalho Em uma dessas tocaias Ele jogou o carro Em cima da moto dela O casal acabou se separando E Tânia foi morar Com os filhos Na casa da mãe Ela se recusava A acreditar Que o ex Pudesse fazer algum mal Ela achava que ele Nunca ia ser capaz De fazer nada de mal Num ponto que chegou Por causa das crianças Mas Claudinei Não aceitava Que a ex Estivesse se relacionando Com o outro Andréia conta Que uma noite Impediu que ele Atirasse contra a irmã E o namorado Eu vi ele Com a arma na mão Eu estava atrás dele Eu peguei E grudei nele Aqui pelo pescoço Eu consegui fazer ele cair Foi tempo De eu falar Para minha irmã Corre Em uma noite Quando Tânia Estava dentro de casa Claudinei apareceu Inventando uma história Disse que O muro da casa Que eles estavam construindo Antes do divórcio Havia caído E que eles precisavam Ir até o local Para consertar E impedir que pessoas Entrassem no imóvel Mesmo contrariando A vontade da família Tânia foi E nunca mais voltou Fiquei aqui a noite toda A madrugada inteira Sentada aí Esperando Olhando Saindo lá fora Olhando Não vinha Não parecia Eu falei Aí já me veio Esse cara fez alguma coisa com ela Dentro desta casa Claudinei preparou Uma armadilha E matou a ex-mulher Com golpes de faca Quem encontrou o corpo No dia seguinte Foi o irmão Que também é policial militar Eu entrei no local Fui olhando os cômodos Quando eu cheguei No último cômodo Encontrei minha irmã Caída Desde então O suspeito está foragido E a polícia Trabalha para encontrá-lo A família agora teme Pela segurança Dos três filhos Do casal A gente não consegue Ter o paradeiro dele E A gente está fazendo de tudo Para a justiça ser feita E este é o homem Que a polícia Quer colocar Atrás das grades Em definitivo Se você Viu esse homem Se você Conhece esse homem Se você Sabe Onde ele está Ligue Ligue para o Disque Denúncia Ligue para a polícia E a sua identidade Vai ser mantida Não mais absoluto Sigilo Corta para mim Maria Prudêncio E Marli Dessa história Só Sobrarão dois Maria Maria mora com dois filhos De repente ela chega em casa Ela chega em casa E não conta nada O que ela não conta É porque não dava para contar Porque ela está machucada Mas o que ocorre? Maria começou a namorar Prudêncio Que é casado com Marli Resumo Um triângulo de sapeque e aia O que que ocorre? Quando Maria descobre Que Prudêncio é casado com Marli Ela diz Comigo não Violão Vai baixar em outra freguesia Porque não dá O que que acontece? Acontece que Prudêncio Estava gostando de sapecar e aia Aqui E ali Casado aqui Ela disse Não Eu não sou uma mulher de amante Ele vai insistindo 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 Naquele dia Que ela chegou E não contou nada Que Maria chega E não conta nada Ela estava muito machucada Ela tinha levado Uma coça Ajeitada Uma arretada A coça Que ela levou Por que? Simples de explicar Porque Marli descobriu Que os dois Tinham sido amantes Desconfiava Que continuavam E Marli E Marli diz Para o marido Preciso resolver A situação E você também Resumo A investigação diz Que Marli Foi quem bateu em Maria E Maria Acaba morrendo Mas Acontece o seguinte Os parentes Os dois filhos Maria É separada Mora com um dos dois filhos No hospital Ela conta a história Que eu acabei De contar Mas ela conta mais Ela diz Foi Prudêncio Quem me atraiu Para a emboscada Foi no Cidade Essas imagens De um vídeo De família Mostram Maria Deusimar Campos de Araújo De 55 anos Em momentos De felicidade A festa Aconteceu No Piauí Há oito anos Maria não via A mãe A mulher Teria guardado Dinheiro Para participar Da comemoração Dos 80 anos De vida Da mãe Só para dar Um abraço Para a mãe A Mag Oito anos De chegar A pedra E dar um abraço A sua mãe São Paulo Como é que o senhor Está se sentindo hoje Eu muito feliz Por estar perto Da minha mãe Depois desse abraço Emocionado Entre mãe e filha Maria voltou Para São Paulo A mulher Trabalhava como manicure E estava separada Do marido Há quase oito anos Pouco tempo Depois da festa Maria teria sido Agredida E as graves lesões Causaram a morte Da manicure É até difícil falar Porque a gente Perdeu a nossa rotina Serviço A nossa vida Não é mais a mesma Estamos destroçados Por dentro Não é mais o mesmo Nós não somos mais o mesmo A morte de Maria Seria um mistério Se no hospital Ela não tivesse feito Uma revelação Para os filhos Ela conseguiu falar ainda Ela falou Eu fui agredida Pela Marli Eu falei Pela Marli Tá bom Vai passar Vai passar Aquele momento Foi a despedida mesmo Desde então Que ela entrou em coma Ela nunca mais Abriu os olhos Maria não contava Para os filhos Mas teria aqui Na capital paulista Um relacionamento Com este homem Prudêncio Pereira Dos Santos De 48 anos Prudêncio Era casado Com Marli Mas não teria contado Para Maria Quando a manicure Descobre o triângulo amoroso Termina o namoro Com Prudêncio Que é açougueiro Mas o pior Ainda estaria por vir Marli Descobre Que havia sido traída E Marli Teria então Começado A ameaçar Maria Uma amiga da minha mãe Que presenciou mesmo A Marli Ameaçando minha mãe Falando que ia lá em casa Essa amiga da minha mãe Falou Já vi Ela na porta Da sua casa Fazendo ameaças Gritando lá no portão Que vocês moravam Maria não contou Para a família Sobre as ameaças Segundo os filhos Ela teria sido vítima De uma emboscada De Marli Depois de ser agredida Maria lutou pela vida Por cerca de 20 dias Internada neste hospital De acordo com o que os filhos Da Maria Ficaram sabendo Sobre o dia do crime Tudo teria acontecido Exatamente assim A Maria tinha acabado De sair do salão De cabeleireiro Que fica nesta rua A caminho da casa Onde ela morava Quando ela passava por aqui O Prudêncio Estaria neste local Ela parou então Para conversar com o Prudêncio Só que poucos minutos Depois Quem iria aparecer aqui Seria a Marli Já enfurecida Com muita raiva Teria começado Uma discussão Com a Maria O Alisson Que é o filho Que conversou Com a testemunha Do crime Disse o que Para você Então ele me disse Que foi o seguinte Ela começou A conversar com a minha mãe E nessa discussão Falou se não largasse ele Não largasse ele E ia matar ela E nisso Ela deu Essa Marli Deu um tapa Na cara da minha mãe Na hora que ela Deu um tapa Minha mãe Que não é de confusão Não é de briga Ela saiu E foi para casa E nisso que minha mãe Foi caminhando Vem uma Marli De lá pelas costas Derrubou ela Mais ou menos Nesse local E na hora que derrubou Minha mãe ficou sem defesa Aí que vem as coronhadas Depois de todas Essas agressões A Maria ainda conseguiu Com muita dificuldade Levantar E caminhar Até a tua casa Até a casa Onde ela morava Leonardo morava Com a mãe Ele estava em casa Quando ela chegou Depois da agressão Na rua De início Ela evitou contar Tinha medo Que os filhos Fossem atrás De Prudêncio E Marli Temer na reação Nossa Não vai fazer nada Já está resolvido Ela temer alguma coisa Pior de a gente fizer Com revolta Ela podia ter vergonha Também Constrangimento De alguma coisa Mas assim Pelo que eu fico sabendo Ela nem queria mais nada Com esse cara Esse cara que ficava Atrás dela Perseguindo ela Os filhos levaram a mãe Para o hospital Leonardo conta O que ouviu do médico Eu sinto muito O estado da sua mãe é grave Ela está com dois coágulos Na cabeça A entrada dela Está queda de altura Queda de altura É o que? Queda do próprio corpo Isso aqui foi uma agressão Vocês tem que ir na polícia Apesar do que dizem Os filhos de Maria A investigação ainda está No início A polícia tem depoimentos De testemunhas marcados Por enquanto Marli não é considerada suspeita Leonardo e Alisson Só querem respostas Para a morte da mãe Espero que seja esclarecido Resolvido E os culpados sejam punidos Maria Marli não está Na lista de suspeito Resumo Quem estaria na lista de suspeito Em Capitão Nascimento Marcelo Na verdade O delegado Ouviu alguns parentes Da Maria O filho Que ouviu dela No hospital Que a agressora Seria Marli E a amiga dela Que contou Que presenciou Uma ameaça De Marli Contra Maria Assim o delegado Decidiu então Chamar Marli E o Prudêncio Até a delegacia Os dois devem prestar Depoimento ainda Esta semana O delegado Quer entender Como era o relacionamento Dos três Se a Marli Sabia Se o Prudêncio Chegou até a fazer Alguma ameaça Contra Maria Mas para a família Não há dúvidas De que ela foi vítima Desse triângulo amoroso Marcelo